Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código KBM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Opa galera, tudo bem? Hoje estamos aqui para o terceiro vídeo do dia, é isso mesmo. Mais cedo saiu um vídeo aí falando de novidades que vai chegar amanhã na loja do eSport. De tarde aí saiu também um vídeo sobre o Rocket League Setswap, que vai receber um monte de novidades nessa nova sezão que começa amanhã, lá no Setswap. E bom, agora eu trago aqui novidades da loja de itens em si normal aí do Rocket League, pois amanhã, gente, dia 25 de 1 de 2023, vai estar chegando na loja de itens o Dominos Dourado. Eu já tinha comentado isso em um vídeo na semana passada, que poderíamos estar recebendo o Dominos Dourado. o Dominos de Ouro na loja, e isso, gente, é real, vai acontecer e vai estar entrando no jogo a partir de amanhã. Provavelmente vai ficar uma semana na loja de itens, não sei quanto que vai custar, mas eu chuto que vai ser ou 1.100 créditos, ou 1.200, 1.300, por aí. Lembrando, se você for comprar, não esqueça de usar o código CacabulaMark, que isso ajuda demais o canal. Aqui, ó, tem um videozinho mostrando, aqui, ó, o Dominos Dourado chegando amanhã. E olha isso, gente, que da hora, véi, finalmente. E provavelmente no futuro, quem sabe a gente tenha ali um Octane Dourado, um Fennec Dourado, mas eu acho que ainda vai demorar pra chegar, pra agora ir, vai ser um Dominos Dourado, acho que bem pro futuro, quem sabe lá pro meio do ano, um Octane, ou até um Fennec Dourado, né. E não só isso, como a gente também pode ver aqui, ó, gente, no videozinho, a Draco Dourada também, a Draco de Ouro, tá aqui, ó, aparecendo. E também temos aqui no finalzinho, exploração de Gol, doar de Dragões, Dourada também. Provavelmente esses itens também vão estar aparecendo na loja de itens. Mas é isso, o Dominos aí, eu vou passar rapidinho lá pro jogo, só pra mostrar ele em jogo, né, usando ali o Bex Mod, e é isso. Gente, tô aqui no Rocket League, estou usando aqui o Bex Mod, lembrando que vai chegar amanhã aqui na loja de itens, né, se você for pegar aqui, ó, não se esqueça de vir aqui e usar o código CACABOLOAMARQUE, isso ajuda demais o canal. Mas tô aqui com o Dominos Dourado, aqui no lobby fica meio ruimzinho de ver, né, por causa da iluminação em si do mapa, mas eu vou entrar aqui, ó, deixa eu até entrar aqui no Freeplay, que eu acho que fica até mais fácil, eu acho que... Deixa eu entrar no mapa aqui mais padrão. Eu acho que o Manifield pode ser bom pra ver. Deixa eu entrar nele aqui. Entrar no Manifield aqui, vai entrar na versão de dia mesmo. Acho que ele é um mapa bom, assim, tem uma iluminação melhorzinha, ó. Aí, é, aqui dá pra ver legal, aqui, ó, Dominos Dourado, como que é. Partezinha aqui de baixo. Ele tem um brilhinho a mais, assim, na pintura dele, nos detalhes, olha só. Que bonito, cara. Dependendo da combinação que você fizer aí no carro, cara, vai ficar lindo. Tirando o Maestra, né, que foi o carro de passe, é que é o segundo carro a receber realmente a versão dourada oficialmente. Deixa eu entrar aqui em outro treino. Deixa eu entrar aqui, sei lá, no Manifield de noite pra ver. Aí tem uma iluminação, é quase a mesma coisa, a iluminação do Manifield é muito boa. Mas ela dá pra ver legal também. Ó, ó, que bonitinho a parte de baixo aqui, ó. Bem da hora, eu acho que eu vou pegar, cara. Dominos, ele é um carro aqui muito bom. Versão aqui, douradinha. Sensacional, mano. E eu quero saber aí de vocês, galera, o que vocês acharam e se vocês vão pegar também. E é isso, gente, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Valeu, gente, falou, é nóis!